Música Chegou a hora de conferirmos a nova proposta do Núcleo Premium, a festa que aconteceu no Runaclés, na cidade de Sorocaba. Música Eu vou abrir o evento de hoje ao lado do Rodrigo Caloglian, que é um dos homens que comandam o Núcleo Premium da cidade de Sorocaba. Proposta nova, qual que é a ideia agora e o conceito da associação, que vem renovada com a nova diretoria? É, vem renovada. A diretoria tem trabalhado bastante com a expectativa de tornar o Núcleo um selo de qualidade, tanto para os especificadores, os arquitetos, os engenheiros, os decoradores, enfim, quem atua no ramo da construção, como os consumidores finais. Para que todas as pessoas que procurarem as lojas, que possuem o selo Núcleo Premium, tenham certeza de que estão adquirindo os produtos e serviços de alta qualidade. Caloglian, esse final o que significa? Qual que é o significado desse An que tem no final aí? Ian, todo sobrenome terminado em Ian, é descendente de Armênio. É, você é Armênio? Sou descendente. É mesmo? É. Stefan Nersessian, são descendentes de Armênio. É tudo de uma raça só, então, é? É tudo de uma raça só. Beleza, nós estamos na festa do Núcleo Premium de Sorocaba, que vem com Proposta Nova, e nós vamos conferir a partir de agora. O melhor das boas festas é encontrar os amigos, né? Reveria Lília Bertin. Tudo bem, querida? Bem, ótimo. A Maison, sucesso, nós sabemos disso. A Maison vem com uma proposta diferente, que é presentes, imóveis. E bebidas. E além das bebidas, é claro. Essa proposta acabou dando muito certo, né, Lília? É, na verdade, isso é um formato internacional, mas basicamente europeu, e nós copiamos, e tem dado muito certo, os nossos clientes têm gostado bastante. Agora, eu estou entrevistando, você sabe que eu gosto de saber das coisas. Bebidas em loja nova, em frente ao Esplanada Shopping. O que que nós vamos ter ali? Conte pra gente. Primeira mão. É de primeira mão mesmo, você é danado, né? Bom, é o mesmo formato, nós vamos ter bebidas, móveis e presentes. Um wine bar, né, que é uma proposta diferenciada. Wine bar é bom demais, né? Bom ver você. Vai participar do Núcleo Premium? Claro, como não? Agora, ainda sabendo que existe essa parceria com vocês, nós estamos juntos sempre. Vamos conversar com o Egídio Putz, que é o diretor da loja Portoro, que é uma franquia que, aliás, essa franquia já está em todo o Brasil, né, Egídio? Está em algumas principais capitais, tem cinco lojas em São Paulo e nós temos a 15ª loja. Como é que está aí no Sorocaba? Muito bem, foram muito bem recebidos. Esse mês a gente já ficou muito surpreso, muito feliz. Opa, está faturando bem então. Faturando bem. Quero saber o seguinte, o que que muda na proposta do Núcleo da antiga diretoria para essa nova diretoria agora? O principal objetivo dessa nova organização é resgatar empresas que demonstram seriedade. Na verdade, é um serviço à comunidade, ao cliente. Hoje eu estava falando sobre sobrenome aqui, o dele é Putz. Eu falei, se fosse Gucci, seria melhor. Eu falei, não, Putz é melhor. Putz é mais caro. É? Almir Laurindo, tudo bem? Tudo bem. Opção, tinta. São quantos anos de mercado já? 15 anos de mercado, Alex. Credibilidade e respeito muito conhecido no mercado. Você está na região toda ou não? Vamos até Itapitininga aí. Quando nós passamos, Alex, quero aproveitar para mandar um abraço às pessoas de Itapitininga. Nós temos o programa recebido lá também, né? Uma cidade muito bacana que eu gosto muito. O que que levou você a participar do Núcleo Prêmio? O Núcleo Prêmio porque a gente vai fazer as melhores empresas, vai estar tudo junto, né? Então, a gente quer fazer um trabalho diferenciado com os arquitetos, que a gente possa ter ele começado a obra dele com toda garantia em tudo. Ele não vai ter problema em nada, em nenhum momento. É bom ver você, viu? Sucesso, parabéns pela empresa lá. Obrigado, parabéns para você pelo seu sucesso também. Obrigado. Ele é publicitário das antigas. Nossa Senhora, quem diria que um dia a gente ia falar isso? Não tem o quilometragem. O Nilton Matiel tem a indústria brasileira, que é uma... em quantos anos tem a agência? Já são 10 anos, 3... 7 comigo tocando ela sozinho. Nilton, vou finalizar o programa de hoje. Chamei você. Até porque, em respeito à tua agência, que é uma peta de uma agência da cidade, está dominando bastante clientes, que eu sei, e você está envolvido, está engajado nessa causa aqui. Exatamente. Por que você resolveu assumir isso? Na verdade, o conceito do Núcleo Premium, ele vai além das lojas, é oferecer aos clientes dos arquitetos a melhor solução. E estava sendo mal trabalhado. A solução foi voltar o conceito às raízes. E o projeto nasceu exatamente disso. Vamos fazer as lojas oferecerem aos consumidores a melhor opção sempre. Então, ficou fácil fazer o trabalho, ficou fácil fazer a comunicação e os lojistas aceitaram o desafio. Para as pessoas participarem. Na verdade, é só entrar em contato com o Núcleo. O site do Núcleo já está no ar, www.nucliopremium.com.br. É só entrar em contato, entra em contato com a Camila, os lojistas que estiverem interessados, tiverem o perfil de qualidade necessário para ser associado. Tem que ter um perfil bacana, tem que ter um atendimento bacana, senão não consegue entrar mesmo, porque esse é o diferencial a ser oferecido. Então, entra em contato e a gente faz a avaliação e faz acontecer. A nossa cobertura aqui do Núcleo Premium vai ficando por aqui. Depois do intervalo comercial, tem Alex Ruivo em entrevista. Não saia daí. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.